Oi, oi pessoal, tudo bem? Patrícia Ângelo aqui e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre prioridades. Eu recebi esse comentáriozinho aqui no canal do YouTube e eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês a respeito disso aqui. Bom, e antes da gente começar a falar sobre isso, se você é novo por aqui, já aproveita, clica no botãozinho aqui abaixo, se inscreve no canal. Se você curte esse tipo de conteúdo, tá curtindo os conteúdos que eu posto por aqui, clica no like aí pra ajudar aqui o canal a crescer cada vez mais, tá? E não esquece de compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais e deixar o seu comentário aqui abaixo com alguma sugestão e me dizendo o que você achou desse conteúdo aqui hoje, tá bom? Bom, o vídeo de hoje é mais um bate-papo, eu quero falar com vocês sobre o comentário que eu recebi aqui no YouTube. A respeito de que eu já estou há cinco meses no mercado online, fiz dois cursos e ainda não tive resultados. Eu deixei a minha resposta lá pra ele, tá? Mas eu quero discutir isso aqui nesse vídeo porque é o seguinte, gente, cinco meses talvez seja pouco tempo pra você já ter seus resultados. Então falando em resultados, eu quero falar aqui com você quais são as suas prioridades. Você precisa identificar quais são as suas prioridades, o que você quer alcançar até o final do ano, até o final do mês, até o final da semana. E você precisa ter persistência, você precisa ter credibilidade, ou seja, não é as pessoas acreditarem em você, mas sim você acreditar em você mesmo. Você acreditar em você pra você poder ser persistente e fazer essa coisa funcionar. Então você precisa crer que o mercado funciona, crer que você tem capacidade de fazer isso dar certo, crer que você tem a capacidade de ser um empreendedor digital. E não ficar dependendo de outras pessoas postarem um conteúdo XY e você aplicar a estratégia de funcionar pra você fazer isso dar certo. Porque assim, no comentário que ele deixou lá, ele me cobrou tutoriais online, né? Porque o vídeo que ele assistiu foi um vídeo de conversa. Então nesse vídeo especificamente não havia tutoriais, mas se você me acompanha aqui no canal, você sabe que aqui frequentemente eu posto tutoriais pra vocês darem uma olhadinha direto da tela do meu computador ou do meu celular. Mas enfim, falando aqui de prioridades, eu quero falar um pouquinho com você sobre mim, né? Quais foram as minhas prioridades quando eu iniciei o meu trabalho em casa, quando eu resolvi sair do meu emprego, inclusive eu não resolvi sair assim, de supetão, né? A crise pegou, como pegou um monte de gente. A loja estava indo à falência. Eu trabalhava nessa loja já há 11 anos, como balconista, na mesma profissão, no mesmo registro de carteira, com o mesmo piso salarial. Isso também foi um dos fatores que foi me desanimando, porque eu vi que dali eu não ia sair. Ou eu me estabilizava como balconista pro resto da minha vida, ou eu procurava uma coisa melhor pra mim fazer. Eu sabia que dali eu não ia sair pra canto nenhum. Então eu resolvi pedir pra mim sair do meu emprego, porque eu estava com medo da loja abrir falência e eu perder 11 anos de trabalho. E quando eu saí do meu emprego, eu já decidi, eu quero ter meu negócio. Vou trabalhar na minha casa ou vou montar uma lojinha pra mim, alguma coisa. De primeiro momento, eu iniciei o meu trabalho com artesanato, porque o país estava tão em crise que eu não quis investir a minha rescisão em um comércio, em uma loja, porque eu sabia que o investimento era muito mais alto do que aquela quantia que eu havia recebido dos meus 11 anos, o que não era muito na época, tá, gente? Aí eu resolvi começar com artesanato e dali eu já fui tendo as minhas prioridades na palma das minhas mãos, que foram duas prioridades. A primeira prioridade era eu poder estar perto das pessoas que fazem parte da minha vida, das pessoas que eu amo, das pessoas que me amam. O meu esposo e a minha mãe e a minha família em si. Nesse caso, eu quero dizer aqui pra vocês, estar presente na vida das famílias não é você estar todo dia ali tomando um cafezinho da tarde junto ou você estar almoçando junto, isso também é estar presente. Mas eu digo assim num momento de emergência. A pessoa precisar de ir num médico, a pessoa precisar de um momento emergencial ali pra você fazer alguma coisa pra ela e você poder estar presente ali e poder ajudar essa pessoa. o que eu queria, o que eu sentia necessidade de fazer era isso estar presente na vida da minha família nos momentos em que eles precisassem disso e eu conquistei isso depois que eu saí do meu emprego convencional. A segunda prioridade era eu poder cuidar de mim, eu poder fazer o que eu queria poder fazer o que eu gostava, né? No meu caso, eu gosto muito de treino, de academia e tal e meu esposo também vai, ele também gosta, ele também treina e eu queria acompanhar ele, eu queria estar junto. E quando eu trabalhava de carteira registrada e dependia desse emprego eu não podia estar presente porque eu trabalhava o dia inteiro e o horário que me restava à noite era pra mim fazer as coisas dentro da minha casa. e depois que eu comecei a trabalhar em casa eu tive essa prioridade também na palma da minha mão. Então o que eu quero deixar claro pra você é o que é mais importante pra você? O que você tá priorizando no momento em que você decidiu trabalhar pela internet ou trabalhar na sua casa ou montar o seu negócio, etc. Se você estiver priorizando o dinheiro talvez isso não seja pra você, tá? Talvez qualquer coisa que você for construir quando você prioriza o dinheiro não dá muito certo. Por quê? Porque o dinheiro é uma coisa que vem e vai. Já quando você prioriza outras coisas como fazer a diferença na vida das pessoas ajudar o próximo, sabe? Quando você prioriza estar presente na vida do seu filho poder ir em uma reunião de escola poder ir em uma festinha junina ir na escola do seu filho, etc. Talvez isso dê mais certo pra você porque aí você vai fazer pelo amor e não pelos ganhos financeiros. Se você tem as suas prioridades busque alcançar as suas prioridades e concretizar essas prioridades. Então tenha as suas metas traz os caminhos que você precisa percorrer pra atingir as suas metas e se você ainda não tá tendo resultados persista continua persistindo porque você vai conseguir você tem que ter, gente quando a gente tem o próprio negócio seja ele qual for você tem que ter o espírito de que você vai alcançar aquilo que você não importa o que aconteça você vai enfrentar e você vai ir atrás porque se você desistir no primeiro obstáculo que aparecer você nunca vai conquistar nada seu você sempre vai trabalhar pros outros você sempre vai construir o sonho de outras pessoas e você sempre vai estar dependente de outras pessoas você vai depender de alguém te empregar você vai depender de alguém te dar um aumento você vai depender de alguém te subir de cargo quando você tem o seu próprio negócio tudo depende de você então se você não se esforçar você não vai conseguir você precisa analisar o seu projeto analisar o que você tá errando o que há de errado ir lá e consertar esse erro e começar tudo de novo e continuar persistindo persistindo e persistindo até você validar e você conseguir alcançar os resultados que você deseja esse vídeo aqui não é de dicas de como você conquistar audiência de como você fazer vendas e etc esse vídeo aqui é uma das dicas mais importantes que eu acredito pra quem deseja trabalhar em casa esse vídeo é pra você pensar nas suas prioridades quais são analisa as suas prioridades coloca na balança sabe pensa nas suas prioridades persista identifica o seu sonho não é proibido sonhar identifique o seu sonho e busque e busque realizar esse sonho identifique quais são as suas metas o que você quer alcançar daqui 15 dias daqui uma semana daqui um ano daqui 10 anos construa o seu caminho e percorra por esse caminho porque o seu sonho tá lá na frente e você tem capacidade de alcançar tá bom? bom pessoal o vídeo de hoje foi isso eu espero muito que vocês tenham entendido qual foi a minha intenção com esse vídeo aqui que eu tô vendo muita gente desanimando algumas pessoas chegam em mim ah, tô trabalhando uma semana e não tive resultado ainda Paty gente, calma tem que persistir tem que continuar você tem que entender como que funciona qualquer tipo de negócio se você monta um negócio físico você precisa trazer pessoas pra ver os seus produtos pra comprar esses produtos e validar eles, né tipo, dar opinião a respeito do seu produto não é assim de supetão, sabe comecei hoje vou começar a ganhar dinheiro amanhã se você estiver entrando nesse mercado com esse tipo de pensamento com essa prioridade nem começa nem começa porque você vai se decepcionar agora se você estiver entrando nesse mercado porque você acredita que funciona mesmo que seja a médio e longo prazo que você sabe que você vai precisar trabalhar muito pra conseguir validar isso você começa porque você tem o espírito de uma pessoa vencedora você tem a alma de uma pessoa vencedora tá bom? bom, eu vou ficando por aqui me despeço de vocês fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau